Se você ouviu falar aí no Ozenfit Caps, tu quer saber sobre esse produto e eu vou te falar a verdade, sabe por quê? Eu tenho visto vídeos mentindo pra você, dizendo que tu vai emagrecer 30, 40 quilos no mês. Ha! Meu amigo, se tu sofre como eu com esse engorda, emagrece, sabe o que é verdade e o que é mentira. Mas eu resolvi vir falar pra vocês sobre o Ozenfit Caps que eu conheci há pouco tempo, mas sim, ele é um diferencial. Eu vou te explicar ao longo do vídeo por quê. Vou te convidar pra ficar até o final, mas também já te adianto que eu deixei o site oficial do Ozenfit Caps, abaixo na descrição, no primeiro comentário. Por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Tem vários sites enganosos divulgando. Não, cuidado, só quem divulga é o fabricante, ele gasta muito pra colocar no mercado, ele testa muito. Muitas pessoas já utilizaram pra ver que o produto funciona pra levar pro mercado. Então não vai adquirir aí o tal gato por lebre, né? O Ozenfit Caps, então, deixei na descrição, no primeiro comentário, mas deixa eu te falar que, gente, muita gente tem me perguntado sobre esse produto e realmente, sabe por que que ele dá resultado, emagrece e funciona? E primeiro que só vai valer a pena tu adquirir, eu tenho que ser bem honesta contigo, é fazendo uso dele frequente, hein? Eu já indiquei pra amiga, a pessoa comprou e não toma. Esquece de tomar, pessoal, é suplemento, é 100% natural. Não existe milagre, se alguém te diz isso, não caia nessa valela. Existe aquele produto como o Ozenfit Caps, que funciona, né? Tomando todos os dias. Ai, e ele é o famoso Ozenpique em cápsula. É isso aí mesmo. A composição dele tá assim de coisa boa. Piscilion quitosano. Isso a gente já ouve falar, laranja, amor, mas olha só. Tem cúrcuma, tem triptofano, tem café verde. Tu já ouviu falar? Por isso que eu tô vendo o diferencial. Eu tinha um desânimo que, olha, nem trabalhar mais eu queria. Que dirá ir numa janta e num encontro, nem pensar. Agora, eu já tô com ânimo, já tô começando a ter vontade de fazer coisas. Claro, claro que o emagrecimento, desintoxicando, eu já tô desinchando. Vivo no banheiro, fazendo número um, número dois. Então, é um diferencial, realmente. E assim, ó, o triptofano, se tu não sabe, os especialistas falam que ele te ajuda na depressão. Quem é que não tem compulsão alimentar, que engorda, emagrece, não é, não fica deprimido. É ou não é? Vamos combinar que é triste. Pois é, ele tem o café verde que dá um up e eu já tô me sentindo mais animada. Tá entendendo? Por isso ele tá sendo chamado de o Ozenpink. Que aí, né, o Ozenpig, que nem é assim que o pessoal fala, em cápsula. E eu tô acreditando, porque realmente é um diferencial. Então, assim, preste atenção de se tiver liberado pra te comprar, adquira mais também, assim, ó. Use um período mínimo de três a seis meses. Use todos os dias. Lembra, não existe milagre. Existe o produto que funciona, mas tu tem que fazer a tua parte. Então, até deixa nos comentários se tu tá usando, como tá sendo pra você. Eu espero que realmente eu tenha te ajudado. Veja o depoimento de outras pessoas aqui no site oficial, que eu deixei abaixo, na descrição. E no primeiro comentário fixado. Tchau!